oi pessoal a camuflagem perfeita da máquina vou postar logo em seguida um outro vídeo que ensina como é colocar película do transparente em cima do adesivo só que quando manda adesivo para a galera já manda uma película então só para tirar a dúvida do pessoal olha só aí por galera tava tava foi ali né eu vim para gravar esse vídeo aqui para mostrar a arma camuflagem nova a luneta nova também aí aí eu vi o negocinho mexer né quando eu cheguei perto voou rapaz uma nambu ó na bozinha tava tava de ninho tá com dois ovos em dois ovinhos aí eu vi só quando ela voou eu fui olhar lá tinha dois ovos só que tem que só mesmo olhar negócio de pode mexer não se você mexer no ninho ela vai embora e acaba acaba que os ovos não vão não vão eclodir vão acabar é menos dois um nambu pra gente a gente caçar depois então dessa consciência tem uma olhada aí se você gostar do vídeo aí só dá seu seu like lá se eu gostei vou deixar o número aí do os dois a tchisap pra quem quiser o adesivo aí só mandar um oi aí pedindo essa paisagem aqui ó o filé eu tava ali naquela mata ali atrás foi quando eu vi a anambu mas agora essa vegetação rasteira assim e colocar a caixinha pra tocar e ela aparecer eu tenho um vídeo aí vou postar tem três vídeos pra postar esse do adesivo esse agora e um e o caçando o nambu quase que eu erro ainda é isso aí galera até a próxima isso aí você